Nesta quarta, no amor de três toneladas, uma terra de gigantes, e eles são muito destrutivos, né? Richard encontra os grandalhões que fazem a alegria dos turistas, tá bom pra vocês isso assim? E no meio dessa jornada, tem espaço para os pequenos arquitetos da natureza. E todos estão construindo, cara. Aventura Selvagem, nesta quarta meia-noite no SBT. E dia 21, oito e meia da noite, estreia Carrossel.